Fala, fala galerinha! Eu sou Norberto, esse é mais um Elas Fãs do Literário com um vídeo especial ao dia de ontem, né, que foi Dia do Amigo. Ano passado a gente fez um vídeo falando personagens que a gente queria ser amigo. Esse ano a gente vai trazer livros que trazem grandes amizades, né? Coisas bonitas, de você se ler, se inspirar nos nossos amigos. Ah, o quê? Eu não poderia começar com outro livro que não fosse Harry Potter, menino. Por quê? Além dele trazer muitas amizades muito bonitas, né, ao longo dos seus sete livros, ele uniu também muitas pessoas. Toda uma geração aí conhecendo Harry Potter é clichê? É, é clichê, e é uma verdade. Mas é, não tô mentindo, minha gente, é uma verdade, é uma amizade assim muito bonita, sabe? E a gente se inspirava. Quem não queria ser, né? Os Harry Potter. O livro que eu vou dizer aqui também não poderíamos deixar de dizer que é um clássico, né, das amizades na literatura, que é o livro O Castelo de Pipas, de Khaled Rossini. Que livro lindo, né? Eu ia botar ele também. É uma amizade especial e verdadeira daqueles dois garotinhos. É, tem treta, tem treta. Tem. Não é na vossa inteira. Tem uma tretinha, mas depois tem o quê? A lágrima porquê, é uma coisa tão bonitinha que você fica... Não acredito que ele tá dizendo isso. É ótimo. Ah, melhor livro. O segundo livro que eu vou falar aqui, na verdade, na verdade, eu gostei mais do filme do que do livro. E é As Vontagens Ser Invisível. E é um livro muito bonito. É um livro triste. Não é um livro leve. Eu não vou dizer que é leve, porque não é. É um livro triste. Mas que vai mostrar toda essa amizade de Charlie, né, que é o nosso protagonista. Tudo que ele aprendeu com pessoas maravilhosas. E amizades muito bonitas. E pessoas que ele aprendeu a conviver. E foi uma pessoa melhor. Coisas desse tipo. Então, eu não vou falar muito do livro porque, assim, eu gostei médio. Não vou mentir, desculpa. Mas o filme é sensacional. Então, eu trouxe essa história aqui para relembrar boas amizades. Vamos chegando um pouquinho mais aqui perto, ó. Livros que foram lançados mais recentemente. Eu vou falar aqui do livro. Amanhã você vai entender de Rebecca Stead. Aqui a gente tem uma amizadezinha muito bonitinha entre Miranda e Sal. Que, na verdade, é uma amizade verdadeira. Que passa por suas batalhas e tribulações. Tribulações. Eu quero tribulações. Turbulências. Tribulações. Eu nunca disse o que você falou. Isso existe? Até existe, né? Existe muito. Mas aí acaba, né? Que a amizade permanece. Então, quem ainda não conhece esta obra que foi lançada em 2009, na verdade, faz um pouco de tempo, de fato, né? Pode pegar para ler. Terceiro e outro livro que eu vou falar aqui, eu já fiz um vídeo especial para ele. E não faz muito tempo, mas viu, minha gente? Ninguém Nascerói, de Eric Novello. Gente, que amizade. Que livro. Na verdade, são muitas amizades. Ele, na verdade, é ali um grupinho que gira em torno da Elie Chuvisco, que é o protagonista. E, ai, sabe? É aquele grupinho de amizade que cada um tem seus defeitos, suas qualidades, sabe? E, ai, todo grupinho tem isso, né? Tem uma pessoa mais que fala mais na cara, tem uma pessoa mais carinhosa, tem uma pessoa mais na dela. Então, tá bom, querido? Faz muito tempo que eu tô querendo espirrar. E esse livro traz isso muito claramente, esse grupinho que você se apega a todos os personagens e todas as amizades, todos os laços ali que se formam, são muito legais de silêncio. O último livro que eu vou falar aqui é um livro queridinho de muita gente por aí, que é The Kiss of Deception. O filme que eu vou falar sobre a amizade de Lia, que é a nossa protagonista, e de Pauline. Que, desde o primeiro capítulo, a gente percebe que Lia é a, tipo, a princesa, né, a poderosa lá, e Pauline é a minha que trabalha pra ela, né? Tipo, a netriz, tipo criada dela. São criadas, tipo, muito amigas, de verdade, e passam por tudo que passam por aqui juntas, e mesmo assim a amizade não cai, não becresce, não esmorece. Tá bem ruim de palavras hoje, né? Procuram umas palavras aqui que ninguém nunca viu. Mas essa amizade aqui é uma amizade, inclusive, que vale a pena ser conhecida. Essa expressão existe? Vale a pena de ser? Não, não existe, na verdade. Acho que não. É uma amizade que vale a pena ser, né, lida. Vamos pra frente. Vou dar na sua cara quando eu vou editar esse vídeo. Vai ser ótimo. Deixa aqui nos comentários qual livro que você acha que tem uma amizade, assim, maravilhosa e que você indica pra gente ler e pra todas as outras pessoas. Falando em amigos, manda pros amigos, né? Manda pra todo mundo. Ah, lembrei de você e tal com esse vídeo. Ah, nossa amizade é desse jeito. É, vai ser ótimo. Às vezes... Ah, queria que nossa amizade fosse desse jeito. Não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e fica ligado em tudo que tá rolando nas nossas redes sociais. Valeu. Valeu. Amizade, nem mesmo a força eu não tenho que cuidar. Assim, ó. Amizade. Tudo parado. Por quê? Ai, meu Deus. Ah, você ajuda. Amizade. Amizade.